Com a Carol. Primeiro foi Juliette, foi Lucas, foi Bill, eu e o Gil. Sempre a pessoa que arranja algum problema com ela, vira a pessoa que é o foco de todo mundo. Mano, eu não sei o que ela quer naquele quarto ali todo dia se arrumando. Ela quer ouvir nossas conversas. E a Sarah não sabe nem o que tá fazendo aqui, mano. Ela tentou puxar assunto comigo na academia. A Sarah é toda cagada. Ela disse se levantar e fazer assim, não que isso, se é eu fazendo isso aí. Ela fez, ela tava feia. Você se sentiu abusadinho? E isso que é manipular? Eu falei pra ele que ela falou que a gente faz a manipulação, mas eu falei, talvez tenha alguém fazendo a tua cabeça. O meu voto é a Sarah. Ela tenta desestabilizar outros jogadores pra fazer picuinha. Acho que ela é meio cobra no rolê, entendeu? Eu vou nela grandão agora. É um grupo de merda mesmo, né mano? Vamos falar a verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu for pro paredão e eu for, por exemplo, com o Nego Di, eu fico tranquilo. Porque se eu sair, eu vou saber que eu estava realmente errada. Hoje eu indico a Sarah. Sarah, quem você puxa pro paredão com você? Nego Di. Para. Quem não ganha o Big Brother é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã. Tem como a Sarah ficar, velho. Não é possível. Se ela não sair, vai de encontro totalmente com a forma que eu estou jogando aqui, tá ligado? Estou sendo eu mesma, estou indo na minha intuição, a promotiva é a mesma que eu ia na minha intuição e eu não vou fugir disso. A Sarah saindo vai numa cama que vai ser, eu vou pegar. E o que eu falei no jogo da verdade, é no jogo ali da Discord, é verdade, ele vai sair amanhã. Vocês dois estão muito unidos, o que é lindo, só que vocês são dois. Aqui é 18. Só que aqui dentro, lá fora não, lá fora são milhões. Então, Fiuk, Sarah, quem sai hoje é o Nego Di. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus.